Vou lançar amanhã, pô. Já peguei o resquício, já tá na minha mão. O Azivius, já peguei o que a gente pegou no outro boss, entendeu? E amanhã eu boto ele no meu boneco, pra ficar mais tanquezinho, tá ligado? Aí o que que acontece? Pra acertar meu boneco, você vai fazer o quê? Pra acertar meu boneco, você vai fazer mais uma arma. Você já tem arma épica? Você faz outra, funde uma com a outra, que vai dar mais acerto, tá ligado? Ou espera a ombreira. Daqui pra vir a ombreira, eu coloco mais outra. Já me ofereceram mais um resquício azul aí. Eu vou tentar colocar mais uma armadura aqui pra lá, porque é aquele caso, né? Se tiver item pra mim comprar, eu vou comprar, pai. Eu não vou pagar 100 mil igual o... 100k de diamante igual o seu gatinho aqui, eu não sou. Tá ligado? Eu estudei, mano. Estudei. E eu ganhei dinheiro, não foi dando dinheiro pros outros, não. Uma coisa é você fazer uma doação, outra coisa é você dar pra aproveitar a dor. Isso aí não dá pra mim, não. Levaram o seu gatinho pra lá pra vender item de 100k pro cara, pô? Levaram o seu gatinho pra lá e vender o item de 100k de diamante pro cara? Estratégia da porra, isso é um jogo de... É um jogo bom de marketing, ó. O Tutius tem o bazar. O seu gatinho paga 100k. Eles vendem tudo pro seu gatinho e fica todo mundo feliz. Olha o pai que estratégia do cara. Ah, velho, mas... Cara, o Tutius, o seu gatinho, jogando comigo, era a melhor coisa que ia acontecer pra mim. O Tutius ia ser meu fornecedor. O seu gatinho ia ser o cara que ia comprar. Eu comprava na mão do Tutius por 20k. Vendia 100k pro seu gatinho. Lucro. Véi, esquece. Esquece. Eu ia ficar só comprando e vendendo pato. Comprando pato e vendendo pato. Comprando pato e vendendo pato. Nem a bet paga tão bem, porra. Eu tô falando que é jogada de estratégia, caralho. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante. Cheio de vocação. Cheio de buff. Cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.